Olá pessoal, tudo bem? Sou o Charlson Subestre e eu quero fazer esse vídeo em introdução desse treinamento especificamente de coaching, esse treinamento especificamente para você em relacionamento. Eu vou falar sobre relacionamento, para você também que não está em relacionamento, é algo que vai realmente ajudar você. Esse curso vai consistir com vários vídeos, com dicas específicas de acontecimentos sobre experiências passadas, entre outras pessoas, em que tenham ajudado ao passar do tempo. Também sobre algumas experiências que eu tenho observado e acontecido com a minha própria pessoa. Por um pequeno exemplo, teve uma moça semana passada que ela chegou para mim e falou assim, Charleston, como que eu posso fazer para sair de um relacionamento furado? Bom, a qualidade de vida da pessoa está baseada entre as perguntas e as respostas. Eu simplesmente fiz a ela várias perguntas e várias respostas que dei a ela, né? E ela chegou a reparar, a se deparar que infelizmente ela estava em um relacionamento furado. Mas quem deu essa palavra de um relacionamento furado foi ela. Eu achei algo tão interessante que vai ser feito um vídeo também falando especificamente sobre isso. Hoje, infelizmente, ela não se encontra com essa pessoa mais. Por quê? Foi algo rápido, uma questão de 12, 3 semanas que ela entrou nesse relacionamento com essa pessoa. Mas o melhor de tudo ela fez. Ela não teve contato sexual com essa pessoa. Por quê, pessoal? Para você conhecer uma pessoa, você tem que dar um tempo. Você tem que conhecer a pessoa especificamente. Mas ela acabou tendo um conhecimento que, infelizmente, não é uma pessoa que ela busca para a vida dela. Eu tenho ajudado muitas pessoas, homens e mulheres, mas uma grande quantidade de pessoas que eu tenho ajudado são as mulheres. Porque, infelizmente, as mulheres têm uma dificuldade muito grande em discernir, em ter um conhecimento sobre o seu sentimento. Se é a gostar, se é a paixão ou se é amor. Então, infelizmente, o próprio homem, a palavra entraria como se fosse a carência. Eu não acredito nessa questão da carência. Eu acredito que existem pessoas que têm um conhecimento sobre a sua própria pessoa e equilíbrio. Tem aquelas pessoas que chegam e falam assim, Ah, eu acabei ficando com ele ou com ela porque eu estava carência. Não, isso não existe. Existem pessoas que não têm equilíbrio pessoal e emocional devido ao que você está vivendo agora de momento. Mas eu quero dar um pequeno entendimento a vocês que eu não sei o que vai acontecer se você vai ser meu amigo ou minha amiga quando eu finalizar esse treinamento de relacionamento para vocês. Porque eu vou falar sobre tudo o que acontece dentro do próprio relacionamento. São 101 dicas que eu estarei compartilhando com vocês. Por um pequeno exemplo, eu vou estar ajudando vocês na questão do entendimento pessoal sobre você e a outra pessoa. De você fazer constantemente várias perguntas a essa pessoa que está na sua própria vida. Por quê? O ser humano tem o costume de sempre contradizer coisas, fatos reais. Depois aqui eu vou dar uma pequena dica. Algumas coisas que eu estarei compartilhando com vocês nesse curso. Vai ser vários vídeos. Porém, você deve ir no meu site logo agora abaixo. Se você não está no meu site, vai no meu site. Coloca o seu nome, seu e-mail e coloca o problema que você se encontra em seu próprio relacionamento. Para que eu possa responder você ao mais rápido possível. Vou estar falando sobre a questão da própria traição, brigas, confusões que se encontram em relacionamento. As falsidades. Estarei compartilhando com vocês como iniciar um relacionamento. Como iniciar um relacionamento. As pessoas começam a iniciar um relacionamento de forma irregular. Quando você está falando com vocês especificamente como você pode ter um sucesso com o seu próprio relacionamento. Você não sabe se essa pessoa é uma pessoa boa ou ruim. Então, quer dizer, você tem que saber o que está acontecendo na sua vida. Vou estar falando sobre a importância de você dar uma pausa no seu próprio relacionamento. A saber o que está acontecendo. Vou estar falando também sobre a questão do diagnóstico do relacionamento. Vou falar sobre o relacionamento GPS. Relacionamento GPS é aquela pessoa que confia naquela pessoa demais. Se você confia no GPS, você tem que ter cuidado onde ele vai te levar. É interessante isso aí. Vou estar falando sobre a insegurança. Vou estar falando sobre o amor seguro. Vou estar falando sobre erros, falhas, dependendo do seu nível espiritual. Vou estar falando sobre pecados que acontecem. Vou estar falando com vocês como evitar um relacionamento furado. Vou estar ajudando vocês como decidir coisas que você tem que decidir no seu próprio relacionamento. Vou estar falando sobre arrependimentos. Vou estar falando sobre culpas. Vou estar falando do benefício que você tem com Deus, com o seu próprio relacionamento. Quando você segue ele de forma correta, o seu relacionamento tem como realmente ir para frente. Você tem como ser uma pessoa de sucesso. Vou falar sobre doutrina da sabedoria. Você tem que doutrinar a sua sabedoria. Porque existe o sábio burro e o sábio inteligente. E existe o sábio e o sábio. Então você tem que saber quem é realmente você. Eu vou falar sobre consequências de uma própria idolatria. Tem pessoas que idolatram muito o namorado, a namorada, o moivo, a noiva. Você não deve idolatrar essa pessoa. Você deve ter o entendimento que você tem que saber quem é você. Se você idolatra uma pessoa, você usa a palavra eu adoro, é porque você não tem o conhecimento de quem é você ainda. Você não sabe quem é Deus. Mas nesse treinamento também você está falando sobre as leis de Deus que pode você agora de momento envolver no seu relacionamento para você ter sucesso, ser uma pessoa diferente. Bom pessoal, eu também já passei por relacionamentos passados onde na verdade fui ferido, meu coração foi ferido. Mas eu quero compartilhar com vocês também sobre a questão do sofrimento. Vou ensinar a vocês como sofrer. Você tem que saber sofrer também. Porque a pesquisa americana, o meu professor chamado Dr. John de Martini, ele leu mais de 30 mil livros. E eu concordo realmente com o que ele fala. Que o sofrimento dura até 48 horas. Até 48 horas. Isso requer o quê? Depois de 48 horas, se eu vou querer o quê? Viver ou sofrer. O que eu quero falar com vocês é o seguinte. Para de ficar pensando que você vai encontrar uma pessoa para fazer você feliz. Esse é o problema que você nunca se encontra feliz. Porque você vive buscando pessoas para fazer você feliz. Tanto você homem buscando uma mulher para fazer você feliz. Você mulher vive buscando um homem para fazer você feliz. E nessa ilusão toda de buscar essa pessoa para fazer você ser feliz, você acaba se iludindo. Você passa por 3, 5, 10, 15, 20, 40 relacionamentos e você não consegue buscar a sua felicidade. Por quê? Você está buscando uma pessoa para fazer você feliz. Mas quem pode fazer você feliz é você e Deus. Eu já me entreguei assim já no passado. Pois eu quero ajudar vocês a verdadeiramente ter uma boa performance. Ajudar vocês a ter um bom relacionamento. Um relacionamento sobre fidelidade. Vou falar sobre fidelidade, pessoal. De ser fiel. Deus observa muito você quando você é fiel à pessoa que se encontra do seu próprio lado. Vejo vocês então nesse curso. Vai lá abaixo. Coloca o seu nome, seu e-mail. Vai no meu site. Para que você possa receber já esses vídeos. Onde você vai realmente transformar seu relacionamento. Vou falar sobre as verdades e as mentiras que acontecem dentro do próprio relacionamento. Eu não sei qual é o problema ou qual é a frustração que você encontra dentro do seu próprio relacionamento. Caso contrário, pode colocar abaixo no meu próprio site. Que eu estarei respondendo você o mais breve possível. Meu nome é Charles Sousa Fulvesa. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.